Opa pessoal, beleza? Eu me chamo Danilo, eu sou desenvolvedor independente de jogos, né? Queria agradecer a Inside the Gamer Brasil por estar me providenciando esse espaço para poder falar do meu jogo. Gosto muito do trabalho de vocês, eu sempre acompanho as notícias semanais. Eu já trabalhei em algumas empresas no Brasil com jogos, como a antiga KidGuru, que fez um dos primeiros jogos de Playstation, que foi o Freakscape. Eu continuei trabalhando com jogos em algumas outras áreas, como realidade virtual, mas dessa vez é o meu primeiro game. Que eu estou lançando de forma independente, né? O Airwalk, eu estou tentando fazer esse jogo já faz uns bons 10 anos. Eu já fiz uma dúzia de protótipos dele. Já tive muitas ideias que eu tive que colocar e descartar, né? Esse jogo, ele basicamente me veio de uma vontade mesmo, um desejo de criar alguma coisa que tenha a ver com o meu mundo, né? Então, tanto o fato de ser um jogo, quanto o conteúdo do jogo fala muito sobre mim, sobre a minha vida, a minha história. Tem muitas pessoas que conheci no meu jogo, de maneira deslocada, não são elas de fato. O ambiente é numa cidade, porque foi onde eu vivi. E, enfim, o tipo de jogo, ele é 2D, top-down, como vocês estão vendo. E é porque é um tipo de jogo que eu gosto muito, acho que poderia dizer que é o meu favorito. E ele também é muito simples. A ideia é porque eu gosto dos jogos mais simples. Eu, normalmente, tenho um problema muito grande de ansiedade. Então, eu tenho dificuldade com jogos que são muito pesados ou muito complexos. Então, é por isso que eu queria fazer algo que fosse simples, né? Que era como me sentia mais confortável, né? Não sei se é só uma coisa da idade também, mas, enfim. E eu tô pretendendo lançar o jogo em setembro desse ano, dia 23 de setembro. Mas ainda não tô 100% confirmado, né? Seria um adiantamento. Mas, vamos ver o que vai acontecer. O time de desenvolvimento sou só eu e a Dani, a Dani Serrano, que tá fazendo o SFX e o BGM. Eu, né, decidi fazer o jogo sozinho, até porque eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com as pessoas e pedir coisas para as pessoas e eu tenho medo de incomodar as pessoas. Então, eu não acho que eu conseguiria fazer isso com outras pessoas. Eu também queria que fosse uma coisa muito pessoal, né? O jogo é muito pessoal e realmente não faria muito sentido ter outra pessoa. Pelo menos na parte de decisão, de criação, no sentido da história do jogo, né? E, na verdade, a única pessoa que eu chamei para me ajudar foi a Dani, porque eu definitivamente não sei, não consigo e também não tenho muita vontade de aprender áudio. E ela foi uma pessoa que tá trazendo muito ao jogo, assim. Ela entendeu muito rápido a proposta e ela consegue adicionar muito mais do que eu esperava, assim. Foi uma adição incrível. Eu acho que o principal desafio do desenvolvimento foi manter a vontade de fazer o jogo durante quatro anos, né? Eu comecei em 23 de setembro de 2017. Pelo menos essa versão, essa última versão, na verdade, como eu disse, eu tô há dez anos tentando fazer esse jogo. Mas mesmo para essa última versão, manter por quatro anos a vontade foi muito difícil. Tinha muitas vezes que eu precisava me forçar a começar, principalmente quando eu tava lá na metade. Agora que chega pro final é mais fácil. Não é tão difícil assim, agora que tá finalizando, mas eu tive que, em algum momento, definir pra mim. Porque eu fazia muito a esmo, né? E eu tive que definir pra mim alguns dias pra trabalhar, porque eu também tenho um emprego separado, né? Um emprego full time, né? Mas de programador, né? Que não é de games mais, era hoje não é mais. Mas, enfim, e manter essa dedicação, eu acho que foi com certeza o mais difícil, né? Acho que como dica pros outros desenvolvedores, né? Que eu dou primeiro é de tentar fazer algo diferente, assim. Se você tá tentando fazer uma coisa que não tá indo pra frente, é não ter medo de jogar fora e de tentar uma coisa nova. Eu lembro que eu empaquei pra fazer esse projeto, né? Digo isso nos 10 anos. Muito tentando fazer um projeto em unit, um projeto setscroller, que não ia pra frente e eu não conseguia deixar bom. Foi só quando eu decidi mudar, mudar tudo. Eu decidi começar a mudar a perspectiva, usei top-down. Eu baixei muito a resolução do jogo, porque eu acho que assim melhorava muito com a minha ansiedade e era muito mais fácil, mais rápido de trocar os sprites e melhorar os sprites. E iterar os sprites e iterar o jogo também. Então pra mim foi muito melhor. E aí, então eu acho que é essa dica que eu deixo pra vocês de abandonar tudo, né? Eu saí da Unity, que eu tava muito acostumado pra entrar em uma outra engine que eu não conhecia nada, que foi o Cox Creator, que hoje eu acho que quase ninguém usa. Mas é bem similar, mas mesmo assim o fato de ser desenvolvimento web é muito diferente. Na verdade eu acho que o meu jogo provavelmente vai ser um dos primeiros, se não o primeiro em Cox Creator é entrar na Steam, porque tem pouquíssimos jogos em HTML5 na Steam, que é o que o Cox Creator exporta, né? Mas foi muito gostoso poder desbravar isso, poder mexer com coisas que eu não queria, que eu não queria mexer em shader. Eu tinha medo e eu acho que essa é a minha dica que eu dou, é ter coragem e não achar que você sabe tudo, né? E sempre tentar iterar mais vezes também o seu processo de desenvolvimento, né? No sentido de que tentar deixar o mais rápido possível sem descartar nenhuma ferramenta, né? Que você... Se você vê que alguma coisa tá chata de fazer, tá amassante, tenta automatizar, sempre tenta automatizar. Pelo menos pra desenvolvedor completamente independente e solo, né? Acho que eu tive vontade pela primeira vez na vida de fazer jogos quando eu tinha 14 anos, quando eu vi um amigo meu mexendo no RPG Maker 2000, e aquilo me deixou muito o boquiaberto, assim, saber que eu poderia fazer o meu próprio, porque era uma coisa que já era parte da minha vida, né? Eu fui criado muito sozinho, eu tenho um irmão, ele é muito mais velho, então eu ficava muito no videogame e era uma parte, né? Da minha... Uma parte grande da minha vida, né? E aí... Poder criar uma coisa e ver as coisas acontecendo, né? De forma dinâmica, é sempre o que me impulsionou, né? Eu tinha esse sonho, acho que desde criança, de lançar um jogo, né? O engraçado foi que eu só consegui resolver ele quando eu parei de me cobrar tanto pra resolver ele. E... Enfim, é uma grande satisfação poder ver algo que eu me orgulhe, né? Eu acho que eu já criei várias coisas, mas que eu não tinha tanto orgulho, não achava que tava bom bastante. Esse jogo eu acho que tá bom é bastante, eu acho ele... o melhor que ele pode ser, o melhor de mim, em sua simplicidade, né? Em suas limitações, mas... O melhor que eu posso entregar, né? Tem muita verdade nesse jogo. É uma coisa realmente muito pessoal. Então, me deixa muito feliz em poder estar sendo entrevistado e poder dividir o meu sonho com as pessoas e poder estar vivo também pra poder... dividir isso com vocês. Enfim, é isso. Obrigadão. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto